Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu faço interagindo com vocês. Eu nunca me apresentei formalmente. Meu nome é Frida, eu sou violinista, eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro e eu moro em Petrópolis, que é um município do Rio de Janeiro, fica na Serra. O objetivo do meu canal é mostrar os meus trabalhos como violinista e também eu estou querendo atender o pedido do público, né? As pessoas têm visto os meus vídeos e as pessoas têm comentado e eu quero começar a interagir melhor com todo mundo que assiste o meu canal, com todo mundo que curte as minhas músicas. Então comecei a fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas o que elas gostariam de ouvir. Eu tive uma formação de violino erudito na faculdade, mas eu toco música pop e eu trago a minha técnica, né? A técnica que eu aprendi na faculdade e eu aprendi com os meus professores particulares também. Eu estudei com diversos professores, alguns professores de uma escola alemã, outros de escola francesa, outros professores que não tinham uma escola exatamente definida. E aí eu perguntei, comecei a perguntar no meu canal quando as pessoas comentavam o que elas queriam ouvir. E aí duas pessoas falaram coisas bem interessantes. Uma delas foi a Thalita Nascimento. Um beijo para você, Thalita. Ela me pediu para eu dar dicas de vibrato. E a Marília Lopes pediu para eu tocar a música do Justin Bieber, a Cold Water. Então, provavelmente o meu próximo cover novo eu vou fazer do Justin Bieber, a música Cold Water. Aqui no Rio e próximo daqui eu faço um trabalho também de violino lounge, aonde, igual eu faço nos meus vídeos aqui que eu mostro para vocês, eu coloco uma base e eu toco a melodia da música. E a melodia que eu toco, ela não é necessariamente ao pé da letra de como é a música quando a gente ouve ela cantada. Eu tento passear um pouquinho, pouquinho na... improvisar um pouco. Mas bem, é isso. Sejam bem-vindos ao meu canal. Então, dicas de vibrato. Eu acho que vibrato, para quem está começando, é uma coisa muito importante. Existe... eu não sei exatamente se a palavra é essa, um paradigma. De que se você não toca com vibrato, você vai tocar feio. Isso não é verdade. Nem toda música pede vibrato o tempo todo. Isso, assim, na música erudita, com certeza. Música barroca, você tem um tipo de vibrato. Na música romântica, você tem um outro tipo de vibrato. E trazendo isso para um ambiente mais pop, mais atual, você vibra de acordo com a sua identidade sonora. Isso é o que eu penso. E você vibra de acordo com a interpretação da música. Então, assim, quero dar umas dicas de vibrato, mas antes de tudo eu quero dizer que tocar sem vibrato não é feio. E eu vou mostrar para vocês aqui como é bonito tocar sem vibrato, que eu também acho, e como é bonito a gente começar a tocar sem vibrar e fazer um vibrato no final. Ou seja, o vibrato, ele vai servir como um ornamento, como se fosse, assim, uma cobertura de bolo gostosa, assim. Cobertura não, como se fosse um recheio. Você vai morder o bolo e aí quando você ver, tem um recheio gostosinho lá dentro. Entendeu? Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte. Não sei se vocês vão conseguir ver bem. Eu vou usar aqui a primeira corda, a corda Mi. E o primeiro dedo na nota Fá sustenido. Bem, eu tive um professor que me ajudou muito com a questão de vibrato. Ah, tem uma outra coisa importante. Vibrato é como quando a gente começa a fazer algum exercício físico tendo como objetivo alguma coisa. Ah, eu quero emagrecer ou então eu quero ganhar massa muscular. Em um dia, em dois dias, você não vai conseguir vibrar da maneira como você quer, porque o nosso dedo é músculo que tem aqui. Então, você precisa fortalecer esse músculo para que ele esteja apto a vibrar da maneira como você quer. Ou seja, estudar vibrato pode ser uma coisa que você pode fazer todos os dias, ou você pode fazer três vezes na semana, ou então de acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu objetivo também. Então, é o seguinte. Tem uma técnica que é bem conhecida. Por exemplo, eu vou colocar meu dedo na corda Mi tocando o Fá sustenido aqui ó. Eu tô fazendo aqui um detachê, né? E eu não estou vibrando. E aí a gente começa o exercício da seguinte forma. Lembrando que o polegar precisa estar o máximo relaxado possível. O ângulo da sua mão esquerda, ele não precisa estar nem muito deitado e nem impede mais. Eu sei que cada violinista tem um perfil de postura, tem um perfil de tocar, mas a maneira como funciona pra mim é desse jeito. E aí vocês vão encontrar dentro do padrão mais correto, a melhor maneira de vibrar. Então, vamos voltar. A gente tá fazendo o Fá e a gente vai escorregar saindo do Fá sustenido mesmo, indo pro Sol, assim. E volta pro Fá sustenido. Fá sustenido, Sol, e volta pro Fá. É pra sair da nota mesmo. Quando você sai da nota, você não mexe o seu polegar, mas você tenta deixar ele o mais relaxado possível. Aqui na queixeira, você faz um pouquinho mais de pressão pra você ter um pouco mais de relaxamento na sua mão esquerda. Então, a gente vai fazer quatro vezes, assim. Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol. Então, vamos lá. Eu não deixei muito espaço pro arco, então vamos fazer com mais espaço. Vamos começar mais do talão. Parece. Aí você pensa, mas como isso pode ser um exercício de vibrato? É. Porque aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o metrônomo. Tô aqui com o celular. Vou botar aqui, semínima, o 93, que é um andamento moderado. Então, a gente vai fazer... Fá, Sol, Fá, Sol, Tarara... Saindo mesmo da nota. Entendeu? Vamos lá. Dois, três e... Beleza. Não sei se vocês perceberam, eu tentei não quebrar muito o meu pulso, assim. Demais. E só mexer dessa forma. Tem também uma outra coisa importante. Tem gente que prefere vibrar só com o dedo, que é um jeito que eu não sei fazer. Eu tenho um vibrato mais de mão e de pulso. Quando eu vibro, eu vibro assim. Esse é o meu jeito de vibrar. É o jeito que eu mais gosto de vibrar. E aí, a gente pegou esse andamento aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a dobrar o tempo. Deixa nesse mesmo andamento. E agora, a gente vai dobrar. Vamos dobrar mais. Vocês perceberam que esse último andamento, eu saí da nota, mas eu tentei manter o fá sustenido. Porque o objetivo é vibrar tocando o fá sustenido. Conforme você vai aumentando a velocidade, você procura não sair da nota e aí o vibrato vai acontecer. Então, eu vou fazer de novo. Com o primeiro andamento. Com a primeira velocidade, eu quero dizer. Segunda. Terceira. Quarta. Então, essa é a quarta velocidade. Provavelmente, eu não fiz criteriosamente dentro do metrônomo. Mas vocês perceberam que eu diminui a distância para não escorregar para a próxima nota. E eu mantive no fá sustenido e o vibrato aconteceu. Então, esse é um exercício que você vai fazer com o primeiro dedo. Faz com o segundo dedo separado do primeiro. Porque essa distância para vibrar, anatomicamente, num primeiro momento, ela é mais fácil para a gente. E com o terceiro dedo junto. E com o quarto dedo. Quarto dedo é o mais difícil, gente. Quarto dedo, eu vou fazer um outro vídeo para poder vibrar com o quarto dedo. Porque a gente não pode nem deixar ele deitado demais, nem ele arredondado demais. É como se a gente descansasse a falange do dedo na corda e vibra. E vibra. Bem, espero que essa dica tenha ajudado. E agora eu vou dar um exemplo de uma música que eu posso tocar e eu começo a tocar sem vibrar. E eu vou vibrando só para dar uma ornamentada na música. O importante é a qualidade do som. Mesmo que você não tenha ainda o vibrato maduro, que você esteja começando a vibrar agora. Se você tem um som cheio, um som seguro, mesmo sem vibrar, você vai fazer uma música bonita. Você vai tocar bem. Eu vou colocar uma música aqui do Jason, que é o I Won't Give Up. E aí eu vou dar um exemplo da música. Vou tentar tocar um pouquinho ela. E vocês vão perceber que eu vou vibrar de vez em quando. Essa música é linda, né? Essa primeira frase eu vou fazer sem vibrar. Vou vibrar no final. Sem vibrar nada. Bem pior. Vibrando abaixão. Vibrando abaixão. Vibrando no final. O final da nota. O final da nota. Sem vibrar. Vou vibrar. Parei a melodia Vibrar no final Bem livre Improvisei Vibrar no final Então, vocês perceberam? Eu tentei vibrar a nota inteira. Eu tentei vibrar no final da nota. Eu não obedeci necessariamente... Ai, meu cabelo ficou mais bonito assim. Eu não quis obedecer necessariamente à melodia da música, porque eu quis aproveitar. Então, gente, já deu 16 minutos de vídeo. 16 minutos e 34 segundos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu gostei muito de fazer. Eu sou professora de música aqui em Petrópolis e eu dou aula para iniciantes. Eu adoro dar aula de violino para iniciantes. Eu gosto muito, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Eu adoro essa sensação do início, de descobrir o instrumento. É muito gratificante para mim perceber que a pessoa está conseguindo fazer o som que quer. Então, eu acho que hoje, mais tarde, depois que eu postar esse vídeo, eu vou postar um vídeo da música da Sia, que eu tenho feito, assim, uns vídeos caseiros dessa música. Mas eu vou fazer um vídeo mais produzido para vocês. Espero que vocês gostem. A Marília Lopes também, obrigada pela dica. Eu vou fazer o Cold Water. Talita, eu espero que tenha adiantado essas dicas que eu dei. Lembrando que esse vídeo não foi um vídeo de tutorial. Eu não usei completamente de técnicas. Eu estou dando dicas de acordo com aquilo que eu estudei e de acordo com a minha vivência. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Vocês podem se inscrever no canal. Podem seguir minha fanpage lá no... Curtir minha fanpage lá no Facebook, Frida Maurini. No Periscope, eu sou Frida Maurini com F maiúsculo e M maiúsculo. Vou escrever aqui embaixo também. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem. Se vocês não gostaram, comentem. Se vocês têm mais dicas para me dar, eu quero aperfeiçoar essa interação com vocês. Tá bom? Um beijo grande. Tchau!